Fala, galerinha do The Nerd! Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês e hoje é mais um dia de falar do quê? Da caixa de CDZ da Omelete Box. Então roda a vinhetinha e já vamos comentar item por item, porque hoje é dia de review! Bom, pessoal, lembrando que eu não assino a caixa, então eu trago um review que eu considero muito legal com os meus comentários, tá? Você pode concordar, você pode discordar, mas eu acho que no mundo da Mr. Box, discussões positivas, discussões com respeito e realmente críticas construtivas são muito bem-vindas. E antes de começar aqui a falar item por item, eu só queria dizer que a página Cavaleiro do Zodíaco aí, ó, muito bacana, se deu as fotos, inclusive eu vi o vídeo de unboxing deles, foi muito bom, principalmente para ver os detalhes e, claro, os belos comentários ali da pessoa que fez o unboxing, valeu muito a pena porque eu consegui fazer o meu review e escrever tudo aqui e eu tenho certeza que vai ficar super bacana. Então o primeiro item que vamos falar é o busto do Aioria, tá? É o Aioria de Leão, né? Cavaleiro do Zodíaco, é o Zodíaco de Leão e o mais legal que é mais um Cavaleiro de Ouro e realmente uma coisa eu tenho que ressaltar, os bustos de CDC, eles estão maravilhosos. Enquanto temos alguns da Marvel, né, na Omelete Padrão, que não dão certo e na DC temos aqueles que dão certo, muito bem certo, mas, meu querido amigo, o busto de CDZ realmente ele é maravilhoso, não tem comentários, tá? Não tem ponto negativo, eu acho que está no tamanho super bacana, principalmente o de ouro ficou muito legal, eu ainda tenho aquele receio, né, tem aquele ponto negativo do do Ceia ter vindo no estilo cromado, mas isso é um estilo que eles abordaram, falaram que na cor bronze não daria certo, mas o busto do Aioria ficou sensacional. Passando para o segundo item, vamos para o Steel Card, que claro, é um item que na verdade ele vai compor aí com o busto, com a base, né, e ele vai ficar ali de fundo para o busto. O Steel Card algumas pessoas gostam, outras não gostam. Eu fico ali no meio termo, ainda fico em cima do muro com esse item, mas se for analisar pelo detalhe da base, ele é um item muito bem-vindo e bem interessante. Sendo então aqui o terceiro item, que é a base, como eu chamo um conjunto de item, sendo o busto, a base e o fundo, que é o Steel Card. A base realmente é muito bonita, algumas pessoas falaram assim, ah, poderia colocar mais de um busto nessa base. É, infelizmente, se você viu ali, né, o comparativo, né, que fizeram lá, não cabe, tá? Então, realmente é uma base para cada busto. Infelizmente, acaba sendo um item um pouco repetitivo, mas que é viável vir na caixa, porque justamente é a base. Mas essa base, ela é muito bonita, tá? Se você não sabe, ela é bem pesada, porque ela é de metal, e realmente ela dá um ar muito generoso quando o busto fica sobre ela. O pôster também foi do nosso querido cavaleiro de ouro, o Ayoria. E o pôster, já sabemos que, infelizmente, sabemos que os japoneses, eles são meio, né, chatinhos, são meio vacilões aí. Então, a arte, ela não é, né, vamos dizer assim, da Omelete Box, tá? Então, tudo tem que passar pela avaliação deles lá no Japão. Aí vem o item, né, que é a revista da Omelete Box, que, na minha opinião, é um item bem padrão, tá? Muitos amam, muitos odeiam. Eu não sei se tem gente que ama, mas ela é um item bem criticado. E tem gente já falando que tá acostumando com ela. Eu criticava bastante, mas depois que eu passei a ver o conteúdo dentro dela, eu passei a elogiar, porque realmente é uma coisa interessante pra vir dentro da caixa, tá? Aí tem a máscara da China, de cobra, que, olha, eu vou dizer pra você, é uma máscara, né, que, olha, na minha opinião, talvez, né, infelizmente, pelo brilho que ela tem, igual o busto do ceia, às vezes você olha e se você não consegue identificar tanto, tá? É um, talvez seja um ponto negativo, pode ser. Mas, o que eu acho que é o grande ponto negativo desta máscara, da máscara da China de cobra, é o detalhe dela não ter uma base. E, infelizmente, eu acho que a Omelete deu uma pecadinha nesse sentido de não ter feito uma base pra esse item. Porque, se tivesse uma base, realmente ele seria muito mais aceito, né, do que tá sendo. Então, é um conselho, talvez a Omelete pode ser que faça uma base conjunta, não sei, pra essas, pra as máscaras, né, mas, ou não também, ou não tenha base nunca. Vamos saber só lá no final da coleção, né? Então, aí o conjunto, né, o geral da caixa. Então, vamos recapitular somente. Busto do Aioria, de leão, steel card, base, né, que é um item padrão, o pôster, revista Omelete Box, e a máscara da China de cobra. Então, esses foram os itens, pessoal. Eu até fiz uma anotação aqui, que, realmente, o busto, ele se torna a cereja do bolo, tá? Realmente, essa caixa, o que representa o maior poder dessa caixa, é o busto. E, quando não é o busto, é a Pandora Box, né, que vimos lá, acho que foi na segunda caixa, a Pandora Box, que, realmente, apresentou lindo acabamento. Essa, inclusive, eu tenho, né, mas, as grandes cerejas do bolo, então, busto e Pandora Box. E, uma coisa que temos de ressaltar, é que, realmente, eu vejo que esses bustos, eles não saem no mesmo valor, aí, dos da DC e da Marvel, tá? Eu acredito que ele sai bem mais caro, principalmente, pelo detalhe, pelo tamanho, pelo acabamento. Então, eu acho que ele é um pouco mais caro, aí, na produção. E, isso pode explicar, talvez, a sequência de itens, né, ser um padrão de itens, não tão grande, às vezes, que nem a caixa padrão, acontece, né, às vezes, a caixa padrão manda um monte de itens. Então, é uma caixa mais padrão, mais singela, né, não uma quantidade que arrebenta de itens. Então, ela, realmente, é feita, para quem gosta de CDZ, para quem gosta de Cavaleiro de Zodifo. Porque, portanto, que você vê, quem compra a caixa, quem adquire a caixa, não reclama. E, isso é um ponto muito interessante, que a Omelete apresenta, para esses assinantes. Então, só para finalizar, eu acho muito interessante, esse padrão, que a CDZ aposta, tá? A caixa da Omelete. Por quê? Quem compra, sabe, praticamente, o que vai vir dentro da caixa. O padrão, que vai seguir dentro dessa caixa. Isso é um ponto positivo, porque, quem compra, não vai se arrepender, do que vai vir dentro. Então, essa é a minha opinião sobre o pôster, né? É que nem eu comentei. Para o assinante que assina a caixa padrão, e a caixa de CDZ, realmente, o pôster, um em cada caixa, ele acaba dando aquele volume de pôster dentro, ali, para o assinante, que não é legal. Mas, para o assinante que assina apenas a caixa de CDZ, é muito bem aceito, tá? É muito legal ele estar recebendo. Por quê? Se o cara é um fã de CDZ, ele vai adorar as artes, e vai adorar a gramatura do pôster, que realmente é boa, que a Omelete envia. Então, são dois pesos, duas medidas, um lado da balança, o outro lado, então, temos que analisar isso a fundo. Beleza? Então, esses foram os itens. Não tenho o que comentar desse busto. Talvez, aí, tentar, o pessoal está pedindo bastante uma camiseta, né? De cavaleiros. Realmente, seria uma, uma bela de uma alternativa, um belo de um item, para a Omelete estar colocando dentro dessa caixa, mas, eu não sei como vai seguir a caixa, e acredito que muita surpresa vem por aí, né? Mas, o que é difícil, realmente, de colocar itens mais diferentes nessa caixa, é principalmente por causa dos japoneses benditos, né? Que, realmente, os caras são bem chatinhos na hora de liberar licença, na hora de liberar algum item. Beleza? Então, o Dnerd vai ficando por aqui. Lembrando, que eu estou deixando o link aí na descrição da página, Cavaleiros do Zodíaco. Pessoal muito bacana, deixou usar as imagens, inclusive, eu vi um vídeo deles muito bom. E, para você que quer assinar o meu Letbox, também estou deixando o link aí na descrição. Então, o Dnerd vai ficando por aqui. Lembrando as suas redes sociais, deixe aquele like caloroso, se inscreva no canal, para você, busque cada vez mais, e compartilhe no Facebook, que ajuda muito. Então, o Dnerd vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!